Viajando pra mato Confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu a fomos Seja que eu não faço Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O canto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha própria vida E ativar as minhas amado Deixei minha própria vida Obrigado.